A gente agora vai brincar de cânone com a percussão dos copinhos e com a melodia. E a gente vai mostrar como é que vai ficar. Vai, Paula. E o mundo inteiro se fez agora tudo de uma vez. Era outra vez, outra era, era uma, era duas, era três. E o mundo inteiro se fez agora tudo de uma vez. Era uma vez, uma era, era uma, era duas, era três. E o mundo inteiro se fez agora tudo de uma vez. E agora tudo de uma vez.